Atena Ela me chamou pra dançar Me convidou pra casar Ela me deitou na sua cama Ela chorou, eu fui embora Se aproximou demais de mim Se apaixonou demais por mim Eu jogador jamais perdi Eu sonhador não sou daqui Realmente uma pena Linda feito Atena Princesa Amazona Tentou me aprisionar Logo eu, filho da lua Logo eu, da madrugada Logo eu, a escolha não é sua O mundo é meu Eu não sinto nada Se aproximou demais de mim Se apaixonou demais por mim Eu jogador jamais perdi Eu sonhador não sou daqui Realmente uma pena Realmente uma pena Linda feito Atena Princesa Amazona Princesa Amazona Princesa Amazona Tentou me aprisionar Logo eu, da madrugada Logo eu, filho da lua Logo eu, da madrugada Logo eu, da madrugada Logo eu, a escolha não é sua O mundo é meu Eu, eu não sinto nada Não, na opposite Tenas Uh... 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 Obrigado.